Olá, a 15ª Conferência Internacional Anticorrupção, realizada em Brasília até domingo, destacou para debate o tema Dinheiro Sujo, um futuro roubado. Um dos convidados do painel foi o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que falou sobre como o Brasil tem atuado para assegurar que a transparência e a responsabilidade estejam enraizadas no mundo do dinheiro. Acompanhe. Ana Boseman, eu acho que você falasse do país de Gana e que você viu, presenciou muito dinheiro saindo do país de Gana e indo para o sistema financeiro internacional e você conseguiu enfrentar alguma das formas que nós podemos, então, interromper esses fluxos de fora para fora do país. Muito obrigado, Stella. Eu queria, primeiramente, agradecer a todos, principalmente o pessoal dos panelistas. Eu estou muito honrada em estar em meio a pessoas tão qualificadas. Agora, eu quero compartilhar algumas das experiências que nós tivemos em Gana, ou pelo menos o que nós tentamos fazer em Gana, porque, para nós, os dois palestrantes antes de mim, inclusive, e nas outras sessões dos quais participei, que abordaram o assunto de fluxos para fora do país e abordaram as diversas formas e diversos tipos de esquema que existem e que perpetuam estes fluxos financeiros para fora do país. E, para nós, principalmente quando Gana começou a fazer umas descobertas significativas, e, para nós, qual era a coisa mais importante? É que nós tínhamos que enfrentar o problema lá, desde o início, de onde o dinheiro começou a ser gerado. Como é que vocês podem imaginar, é muito difícil, uma vez o dinheiro tiver saído do país, de poder repatriar esse dinheiro. É muito complexo. E, também, como descobri oportunamente, em um caso sobre o qual eu me envolvi, mesmo conseguir informações para poder criar um caso, é muito difícil. E, portanto, o que nós fizemos foi... A primeira coisa que nós queríamos ter é fazer uma ampla consulta. Em 2007, como eu disse anteriormente, quando descobrimos estes novos recursos de petróleo, nós não vamos, então, nos sucumbir à maldição do petróleo. E, trabalhamos com diversas organizações, com os bancos de desenvolvimento multilateral, para ver o que, de fato, nós poderíamos fazer. E a sociedade civil determinou que havia um desejo urgente para poder participar dessa discussão. e como nós íamos gerir esses novos recursos de petróleo e de gás natural. E qual seria a estrutura para poder acompanhar essas novas receitas geradas pelos novos recursos naturais. E, numa dessas discussões, a sociedade civil decidiu que, primeiro, deveria haver um mecanismo apolítico para poder gerir a receita gerada por esses recursos, para poder assegurar a transparência e, também, um controle social maior e o maior envolvimento da sociedade. E, também, havia uma necessidade, também, para poder divulgar os gastos que seriam feitos antes mesmo desses gastos serem realizados. E, também, havia necessidade da receita vinda do petróleo e separar essas receitas das outras receitas governamentais. E, nós, então, almejamos e focamos os dispêndios em áreas consideradas prioridades. E, também, queríamos ter um maior escrutínio sobre os contratos. E, o que o Parlamento deveria estar investigando é ter uma abordagem mais flexível do que mais restrição. E, durante esta preparação, foi feito um trabalho extensivo de consulta. Agora, esta nova lei foi, então, se tornou lei como sendo a lei de gestão da receita do petróleo. E, o objetivo desta lei era de promover um marco robusto para a gestão e alocação desses recursos. E, estabeleceu regras bastante claras sobre a entrada e saída de recursos. E, também, estabeleceu que o Banco Central de Ghana deveria ter mecanismos implementados para poder acompanhar esses processos. Essa nova lei, também, estabeleceu um comitê de investimentos e, também, um comitê de responsabilidade pública. E, todas essas coisas foram estabelecidas para poder assegurar transparência na responsabilização do uso desses recursos. De fato, todos esses mecanismos tornaram difíceis a vida dessas empresas para que esse dinheiro fosse parar em uma conta particular. Claro, claro, houve percalço. Sabemos que esse tipo de... já foi contestado anteriormente, já foi contestado. Agora, outros países estão tentando. O Uganda, agora, está tentando. Mas, a mensagem é... Se essas são intervenções que, para mudar as regras do jogo, ouçam de boas práticas, nós temos que ver o que nós podemos fazer para poder liberar esse movimento, para que ele se torne sustentável. Então, esse ato, desculpa, essa lei ainda é muito jovem, não foi devidamente testado e seria muito difícil fazer umas críticas nessa altura do campeonato. Mas, mesmo assim, foi uma boa tentativa para poder estabelecer novos padrões de responsabilização e, também, numa área cujo sigilo era histórico. Então, a minha contribuição para essa conferência é duas coisas. Primeiramente, esse mecanismo do país Gana poderia ser uma estratégia pioneira que esteja alinhada com essa missão de empoderamento do povo, que faz parte da Declaração de Bangkok de 2010? E, se a resposta dessa pergunta for sim, que caminhos nós podemos seguir para poder... Para poder fazer com que essas agências ou bancos de desenvolvimento multilaterais, para poder fortalecer parcerias, para poder transferir conhecimento a participantes locais e nos mecanismos nacionais e outros mecanismos de empoderamento popular, para poder fortalecer a luta da África contra a corrupção. Muito obrigado. Estou muito feliz que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se juntou a nós. O ministro é graduado em Direito pela Universidade Católica de São Paulo. Ele foi eleito autor de um livro, Investigando Corrupção em São Paulo. Então, o ministro... Ministro, o senhor gostaria de falar sobre os esforços do Brasil para conter esses fluxos financeiros? Bem, de início eu quero agradecer a oportunidade e a possibilidade de estar com todos os senhores e senhoras aqui presentes e observar que seria desnecessário dizer que, nas últimas décadas, o mundo passou e vem passando por grandes transformações. Seguramente, se nós pensarmos em 20, 30 anos atrás, nós não imaginaríamos que grandes operações financeiras poderiam ser feitas com um leve toque no nosso aparelho de telefone celular ou imaginar a multiplicidade de situações que nós vivemos hoje. Às vezes, doenças que eclodem num campo do mundo, em questão de horas, chegam a outro. Discursos e líderes políticos que são feitos em um continente, em segundos, influenciam movimentações e ações em outro. Isso, para nós, há tempos atrás, seria inimaginável. Como também seria inimaginável que as práticas criminosas, obviamente, mudassem suas configurações, que as metodologias do crime também viessem a alcançar a dimensão que nós temos hoje. A multiplicação de crimes transnacionais, a necessidade de integração de esforços entre Estados para combater práticas criminosas, tornou-se hoje um imperativo, um absoluto imperativo dos tempos modernos. E nesse contexto que nós devemos destacar, a questão atinente à lavagem de dinheiro, como sendo algo que cada vez mais se sofistica, como se sofisticam as práticas criminosas, e que exigem a sofisticação por parte de governos, de autoridades policiais e da própria sociedade para poder lutar e enfrentar esse desafio. Em geral, os textos internacionais normativos que tratam do problema da lavagem de dinheiro costumam dizer que o crime organizado, ele exige para o seu enfrentamento a ação em três eixos. O primeiro, a cooperação interna, a cooperação dos órgãos internos de um país. A segunda, a cooperação internacional, ou seja, a ação conjunta dos organismos e Estados de todo o mundo. Em terceiro lugar, seria necessário frisar a questão da criminalização e do combate ao poderio financeiro das organizações criminosas, onde a questão da lavagem de dinheiro assumiu um papel significativamente importante. Posso afirmar a todos que, nos últimos tempos, o Brasil tem caminhado muito bem na linha de atendimento a estes três eixos. Não quero dizer com isso que não devemos caminhar mais. Não quero dizer com isso que nós não tenhamos um longo caminho ainda a percorrer. Mas eu acredito que, num balanço do que foi nos últimos anos, e considerando estes parâmetros internacionais, as ações que vêm sendo desenvolvidas no Brasil, elas podem ser tidas como exitosas. Em primeiro lugar, do ponto de vista da cooperação interna. O Brasil é um país que é uma federação. Ou seja, nós temos diferentes ordens convivendo no mesmo espaço territorial. Temos a União, temos os Estados e temos os municípios. E, claro, um dos grandes desafios de qualquer Estado que se organiza na forma federativa é exatamente a atuação conjunta dos seus entes, num plano que, obviamente, possibilite o enfrentamento de questões como essa, que é a ação das organizações criminosas e da lavagem de dinheiro. O Brasil vem cuidando desse problema, buscando incessantemente a integração. E posso dizer que um dos marcos mais importantes no Brasil, em relação à cooperação interna, aconteceu no ano de 2003. Em 2003, foi criada a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA. A ENCLA reúne órgãos dos mais diversificados do âmbito do Estado. Então, posso citar, atuam, o participa da ENCLA, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, o COAF, que é um conselho que pertence ao Ministério da Fazenda, a Receita Federal, o Tribunal de Contas da União, o Banco Central, o Ministério Público, a Magistratura. Portanto, nós reunimos todo um conjunto de órgãos na ENCLA, justamente com a perspectiva de produzirmos políticas nesta área. seja no plano de modificações legislativas que sejam necessárias, seja do ponto de vista de ações integradoras, no âmbito destes entes que integram a ENCLA. E eu posso afiançar os senhores que isso vem sendo bastante exitoso. Nos permitiu criar um Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, onde nós já conseguimos capacitar 12 mil agentes, a criação do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, que está colocado no âmbito do Banco Central do país, e ainda a criação de um laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro, que vem sendo objeto de integração entre o Ministério da Justiça e órgãos estaduais. Ou seja, nós fornecemos para os estados esses laboratórios que têm sido muito exitosos na busca de situações onde organizações criminosas lavam seus recursos. Então, portanto, acho que essa é uma experiência interessante, fazer com que todos os órgãos de diferentes níveis federativos, de diferentes poderes, sentem juntos, superando às vezes contradições, superando às vezes disputas corporativas, para que possamos ter ações integradas. O balanço que nós fazemos da INCLA é extremamente positivo. No plano da cooperação internacional, nós temos intensificado vários mecanismos para que nós possamos atuar nesse plano. A nossa própria Polícia Federal, e isso nós temos estimulado muito, mantém hoje adidâncias, ou seja, representantes policiais e embaixadas brasileiras em diversos países do mundo, mantendo o contato direto com polícias dos países em que se colocam, facilitando, portanto, ações, facilitando, portanto, operações. Além disso, nós criamos no Ministério da Justiça, em 2007, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, o DRCI, justamente é que é tido como autoridade central nas ações contra a lavagem de dinheiro, na medida em que ele compete negociar acordos e coordenar a execução de cooperação jurídica internacional, bem como desenvolver as ações necessárias para a recuperação de ativos que são desviados. Nós temos muitos casos de cooperação já afirmados, tanto na área civil como criminal do DRCI, são cerca de 10 mil casos de cooperação internacional, e, evidentemente, nós muitas vezes nos deparamos com os obstáculos que todos os países do mundo se deparam para recuperar ativos que saíram das suas fronteiras. Mas eu posso afirmar que o DRCI tem tido também uma atuação importante na articulação dessa situação. E, finalizando, posso dizer que nós avançamos bastante com novas leis na parte da criminalização da lavagem de dinheiro, temos, inclusive, uma lei recentíssima, em 2012, que ampliou a tipificação para a incidência do crime de lavagem de dinheiro, e temos também atuado de forma bastante significativa no enfrentamento de organizações criminosas, nos valendo de ações integradas para o asfixiamento financeiro dessas organizações. Ou seja, fazendo um balanço dos últimos anos é um balanço positivo, mas falta muito ainda para caminhar. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. As ações internas e internacionais são muito importantes. que desempenham um papel muito importante no seu trabalho de auditoria, rastreando dinheiro, e ele trabalha com auditores internacionais para rastrear dinheiro sujo. Muito obrigado, Stella. Houve um momento em que, como membro do... Eu tinha que gastar o dinheiro do contribuinte. Agora, eu estou encarregado de como eles gastam esse dinheiro para que não haja corrupção. Eu queria falar um pouquinho sobre o papel de tribunais de contas, porque eu acho que o recurso não é muito bem utilizado na luta contra a corrupção. Eu acho que deveríamos trabalhar muito mais proximamente com os tribunais de contas. Os cidadãos querem que o seu dinheiro seja gasto, honestamente e efetivamente. E eles querem também responsabilizar o governo por isso. Os parlamentos, eles usam o trabalho dos tribunais de contas para ver como que o orçamento foi gasto. O trabalho, por exemplo, do auditor geral na Índia, que desempenha um papel muito importante, ou na África do Sul também, o Cours de Comptes na França, ou o Government Accountability Office nos Estados Unidos. Os parlamentos, eles podem impor sanções nos seus governos. Se o dinheiro não for bem gasto no Parlamento Europeu, todos os anos, eles têm que aprovar ou não aprovar o orçamento. E se isso foi recusado pelo governo, então ele tem que deixar o cargo. Então, estes instrumentos têm garras e têm duas formas pelas quais o Tribunal de Contas pode contribuir. Primeiramente, eles podem ajudar a detectar fraude e corrupção. Na Indonésia, as instituições de auditorias estão focando nestas questões cada vez mais. E os resultados em anos recentes e nos auditorias conduzidas na Indonésia detectou 318 casos, 64 dos quais levou a condenações. E os outros ainda estão nos tribunais e milhões foram reavidos. O outro papel que os tribunais podem desempenhar é prevenir a corrupção. Na Holanda, é como que os ministérios na Holanda, eles evitam a corrupção. E os tribunais de escontos, eles fazem um ranqueamento desses ministérios de acordo com esses resultados. e esses resultados são divulgados. O Ministério da Defesa, depois o Ministério da Finanças, e a de Agricultura e de Saúde. Não houve medidas de evitar riscos nesses quatro ministérios. E foi determinado que foram os medidas que não foram suficientes. Na minha instituição, eu vi como que as agências da União Europeia evitam conflitos de interesses. Por exemplo, a European Medicine Agency é de segurança alimentar, de substâncias químicas e da segurança de aviação civil. São quatro agências que desempenham um papel fundamental para a segurança dos cidadãos. E descobrimos que essas quatro agências tinham pouquíssimas medidas implementadas para evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, um deles obrigava que eles tinham que declarar o dinheiro que eles tinham fora da instituição. Mas os envelopes que eles submetiam simplesmente não eram abertos. Então, é muito importante que esses resultados sejam divulgados. E também criticamos a comunidade europeia de como que eles não dão tanta atenção à corrupção dentro da comunidade europeia, como eles se preocupam com a corrupção em outros países. E as medidas no Kosovo, por exemplo, ainda estão insuficientes. Mas ainda estão coisas que podem ser feitas e há limites. E há problemas aqui. Às vezes, os governos tentam limitar os poderes dos seus tribunais de contas. somente 30% de dinheiro do orçamento pode ser controlado pelos auditores. Isso não é aceitável. Ou eles tentam limitar a independência desses tribunais de contas. Foi-me dado um exemplo aqui, durante a conferência de Paquistão. Os parlamentos mudaram uma lei para poder reduzir a permanência no cargo de cinco para quatro anos do auditor principal. Outro exemplo é da África do Sul, em que os auditores estão recebendo muita pressão e intimidados para simplesmente ignorar as coisas que eles encontram. E isso tem que mudar. O que nós podemos fazer? Primeiramente, temos que ter muita mais interação entre instituições de tribunal de contas e outras agências e cada organização e instituições devem trabalhar juntas. Os auditores precisam também, devem estender o braço e assim como os outros devem estender o braço para os auditores. Segundo, eles precisam de ajuda financeira, capacitação para poder fortalecer as suas capacidades e nós podemos dar prioridade a essas coisas. Terceiro, e o que nós achamos que é essencial, que os casos em que os políticos limitam as liberdades ou as capacidades desses tribunais que devemos levantar a voz contra isso. Por exemplo, quando damos ajuda para outros países, que ajudar esses países recebedores dessas ajudas poder combater a corrupção. E, por último, eu queria pedir a ajuda de todos vocês. Eu estou liderando um trabalho de grupo de tribunais de contas no mundo todo. Nós estamos analisando como a ajuda que é dada para desastres possa ser gasto mais efetivamente sem ser fraudado ou sofrer corrupção. Há tremendos riscos aqui de quando a ajuda humanitária é simplesmente desviado para outros fins. Nós queremos dar recomendações aos nossos tribunais de contas nacionais para poder evitar esse tipo de risco. Então, estamos elaborando uma lista de indicadores que devem ser seguidos por auditores para poder gerir melhor, supervisionar melhor essa ajuda humanitária. Se você tiver alguma sugestão a dar, por favor, entre em contato comigo. Muito obrigado. Então, como os auditores podem ser seus amigos e advogados também. Advogados podem ser amigos nessa luta? William, senhoras e senhores, é uma honra ter a palavra. Vou compartilhar com vocês uma história, um caso jurídico extraordinário que ilustra esse desafio imenso. Em 2007, Sherpa é uma pequena ONG que eu fundei em 2002. Então, nós fizemos uma denúncia na França contra três estados africanos, três africanos, Theodor O'Biang, Equatorial, Equadori, Bongo, Gabon, Sassoon Guesso, Congo, Rosaville. Naquele momento, ninguém teria apostado um dólar sequer no sucesso desse caso, desse processo. Então, o que às vezes parece uma verdade antecipada. Três anos depois, graças a muito apoio recebido, o Tribunal Francês permitiu a condução da investigação e podemos agora colher os primeiros resultados dessa investigação. Em setembro de 2011, mais de 15 carros de luxo pertencentes ao filho de uma das pessoas envolvidas foram localizados e devolvidos. foi uma das mais importantes apreensões de ativos ilegais na França. Isso tudo foi possível porque, no início, nós tivemos muitas denúncias baseadas nas discrepâncias entre o salário do chefe de Estado e esses itens de luxo e esses bens luxuosos. Então, nós acreditamos que a luta contra a corrupção não depende de provas científicas. Apenas uma presunção deve ser considerada suficiente para responsabilizar os culpados. algumas lições importantes podem ser extraídas desse caso excepcional. Primeira, um sistema de controles efetivo exige uma sociedade civil capacitada, qualificada. Nada é possível sem uma sociedade civil capacitada e qualificada. além disso, há um paradoxo muito estranho. É muito difícil para uma ONG obter evidências porque uma ONG nas mentes do público é muito mais difícil para uma ONG colher evidências e quando há uma vontade política há um caminho jurídico. Nada é possível sem uma vontade política forte. Durante o mandato do presidente Sarkozy houve um certo nível de conflito de interesses entre interesses privados e políticos. Algumas pessoas tentaram sufocar deter o juiz na investigação. Então, nós precisamos de juízes independentes. Não é possível combater a corrupção sem um judiciário independente, sem recursos humanos, recursos tecnológicos dedicados. Em terceiro lugar, terceira importante lição. Vou compartilhar com vocês uma informação que recebi ontem. enquanto falamos, Guiné Equatorial acaba de receber uma suspensão do mandato de prisão desse indivíduo por causa de sua posição como vice-presidente. Então, a Interpol devem ler a Convenção de Merida num absurdo paradoxo, meu amigo, presidente da Transparency International, foi pego disso, presa por esse mandato de prisão, pela revogação desse mandato de prisão. Então, com essa revogação desse mandato, ele passa a ser um homem respeitável que continua intimidando. Então, a regulação da Interpol precisa ser adaptada às nossas necessidades. Quarta lição, a comunidade internacional deve apoiar uma nova geração de ativistas combatentes da corrupção. Alguns dos meus amigos já foram torturados. Um amigo meu foi assassinado e estava apoiando minhas ações. Nós precisamos criar um escudo internacional para apoiar essa nova geração de militantes. Eu já fui alvo duas vezes em Paris de ameaças de morte. Isso mostra que, quando você está à frente de um movimento como esse, as dificuldades são muitas. Quinta lição, o combate que a corrupção também exige melhor coordenação entre centros de decisão, nações unidas, Bruxelas, bilhões de dólares já foram perdidos, simplesmente evaporaram depois da primavera árabe por causa da lentidão da reação em vários centros. E isso não é mais aceitável. Não é mais aceitável também que o sistema bancário e financeiro, com seus compromissos oportunistas, continuem a recusar, que se recusem a adotar a regulação do sistema bancário. Estou próximo das minhas conclusões. Gostaria de concluir dizendo que a corrupção deve ser considerada um crime internacional. Genocídio, crimes contra a humanidade, foram considerados um problema para toda a humanidade. A corrupção internacional é uma preocupação para toda a humanidade. E se reconhecermos a corrupção como um crime internacional, isso cria três consequências. Um, imediato. Um, a comunidade internacional deve impor sanções contra estados não cooperativos. combate à corrupção e os fluxos de dinheiro sujo devem ser de preocupação de todos. A possibilidade de rastrear suspeitos de cometer genocídio, se suspeitos de cometer genocídio são pegos e rastreados de pegos, nós devemos fazer a mesma coisa com relação àqueles que desestabilizam países em desenvolvimento através de desvio de recursos. Então, essa história em Paris, ainda pendente de um desfecho, eu mesmo fui acusado de difamação, mas, num julgamento como esse, num julgamento como esse, é muito complexo, muito difícil, mas demonstra que, através da persistência e imaginação, coisas que parecem impossíveis tornam-se possíveis. Obrigada. Muito obrigado, Patrick. Agora, Ali vai falar do trabalho que ele tem feito no campo. Eu também tenho uma apresentação, se vocês poderem colocá-la no primeiro slide, por favor. O Global Witness não é tão intelectual quanto os outros colegas do painel, então nós produzimos um manualzinho, um guia de leigos, sobre a lavagem de dinheiro. Se vocês quiserem lavar dinheiro, nós temos esse manual aí, na realidade, é bastante fácil, mas eu queria dar alguns, três exemplos, desculpa, três exemplos, de nossas indicações em corrupção relacionada a recursos naturais. Por favor, próximo slide, aqui nós podemos ver uma foto tão sensível que nós temos dando um abraço no presidente do Congo na ocasião do casamento entre 2007 e 2010, o República do Congo vendeu seis de suas grandes minas a um grupo de empresas de fachada. Nós descobrimos que todos eles estavam interrelacionados, que estavam relacionados a Dan Gurley. Eles depois venderam esses ativos para dois grupos internacionais, Glen Corp e Natural Resources Corporation. Um membro do parlamento inglês de que a lesão para o tesouro tinha 5,2 bilhões de dólares e comparado com isso com 7 bilhões de dólares. Foi uma perda tremenda de recursos públicos. Uma empresa foi vendida a cinco vezes seu valor e agora a mina está cheia de água e o governo perdeu todos os interesses nesses casos. O segundo exemplo, isso aqui é o Dodd-Frank Act, que todo mundo conhece essa lei que requer empresas de mineração e de petróleo que eles têm que pagar dinheiro aos governos nos países que eles trabalham. Os documentos apareceram num tribunal em Nova Iorque que duas empresas petróleo, Shell e ENI, conseguiram 1 bilhão, 92 milhões que eles deram para o governo nigeriano por uma empresa petrolífera. Ao mesmo tempo, o governo da Nigéria pagou outra empresa chamada Malabu, que também foi relacionada a esse senhor Malabu, 1 bilhão, 92 milhões de dólares. Essa empresa, achamos nós, cujo dono é Dan Ottet, que é ministro de petróleo e também um lavador de dinheiro condenado. ele disse, não, pagamos Malabu, nós pagamos o governo de Nigéria, mas os documentos do tribunal, sim. E que nós vimos que, na realidade, o governo de Nigéria foi realmente na fachada, porque o dinheiro foi no bolso desse senhor. E ele foi, e isso foi o facilitador de uma disputa. A ideia aqui é que este caso de tribunal é numa genocidição que não tinha nada a ver com a história. O povo nigeriano não teria descoberto essa farsa. Exatamente este tipo de caso que justifica esse relatório de projeto por projeto que é exigido pelo Dodd-Frank lei. E assim, empresas como Shell e outras empresas, eles fizeram um caso contra a lei Dodd-Frank justamente para poder manter esse tipo de corrupção sob sigilo. Agora, Shell também tem um membro no Conselho Nacional da Transparência de Empresas Milagradores Internacionais. E agora, como todo mundo conhece essa pessoa, não deveria, um membro dessa empresa não deveria fazer parte desse comitê que exige transparência. O próximo slide, por favor. E aqui nós temos um exemplo de como o sistema internacional facilita a lavagem de dinheiros. E isso que já foi publicado por outros colegas, mas tem um aspecto muito interessante aqui. Nós conseguimos isso aqui, um documento SWIFT, que eles utilizam para transferir fundos entre bancos ou diversas empresas, transferem dinheiros entre si. E aí, nós numa rede bastante complexa ao qual nós estamos expostos, uma coisa que nós descobrimos é que o papel desse penando pelo Reino Unido, não somente em relação ao papel central e também ser um paraíso fiscal, mas o registro de empresas na Inglaterra não tem nenhuma restrição sobre isso. uma das empresas que nós identificamos aqui seria uma Valcona, o seu diretor era um russo de uma cidade remota na Rússia, mas o que é muito estranho, ele morreu três anos antes do registro da empresa, 700 milhões de diários fluiu pelas contas desse empresa, eles não foram relatados no Reino Unido e esse dinheiro de repente sumiu. E analisamos outras empresas nesse caso e nós vemos casos semelhantes em que centenas de milhões de dólares fluem para essas contas e de repente desaparecem. o levantamento de empresas de prestadores de serviços que também estabeleceram essas outras empresas 48% dessas empresas prestadoras de serviços eles estabeleciam eles simplesmente não se sabia quem era o dono derradeiro dessas empresas empresas são responsabilizadas e eles não ofereceram esse serviço nesse caso específico e um levantamento pela autoridade de serviços financeiros do Reino de 40% dos bancos da Inglaterra simplesmente não seguiam a lei e isso tem a ver com a impunidade quando os bancos são penalizados as penalidades são mínimas e o Barclays receberam uma pena mínima por não ter declarado certas coisas muitas coisas são resolvidas fora do tribunal e ninguém é derradeiramente tido como responsável agora por favor umas soluções um exemplo nós devemos responsabilizar os indivíduos dentro de bancos sobre as coisas que eles fazem o que acontece agora é que tem uma situação inversa a despeito de todos esses escândalos bancários em nível internacional o sistema político internacional eles ainda consideram em autoestima os diretores de bancos por exemplo o banco agia sbc quando eles estavam administrando o dinheiro de drogas no méxico e também do ditador de nigérios ele foi preso ele foi levado ao tribunal não agora ele parte do comitê bancário na Inglaterra sim agora a Therese Lee que trabalha para Google Incorporated que vai nos dar uma perspectiva empresarial muito obrigada por me permitir compartilhar esse painel com os ilustres colegas claro há muito mais a ser feito mas acredito que nós estamos no meio de uma mudança na luta contra a corrupção nós vemos Rússia e China adotando leis que criminalizam o suborno de autoridades do governo fora de suas fronteiras quando suas empresas fazem negócios no exterior quer dizer as leis foram promulgadas o que aproxima os países da convenção da OCDE nos últimos 10 anos e pouco também as leis nos Estados Unidos a aplicação de leis nos Estados Unidos melhorou levando também a aprovação de leis semelhantes por outros governos como o Reino Unido com leis contra o suborno de autoridades do governo tudo isso levando empresas também combatendo a corrupção isso vem acontecendo sob pena de sanções mas é claro muitas empresas agora estão comprometidas com essa luta e muitas discussões nessa conferência tem se focado na importância das empresas como agentes de mudança no combate contra a corrupção global muitas vezes as empresas têm fortes programas de conformidade e o que temos hoje são requisitos e expectativas muito altas principalmente nos Estados Unidos com relação a programas de conformidade então empresas high-tech com parceiros ao redor do mundo empresas tecnológicas baseadas nos Estados Unidos ou que estão sob a jurisdição dessa legislação de combate à corrupção e ao suborno estão na verdade desenvolvendo programas de capacitação na área de combate ao suborno e à corrupção isso tudo é muito importante nessa luta também vemos um aumento dos padrões da indústria focada na conformidade e nas boas práticas uma indústria de fornecedores também que vendem produtos e serviços que permitem às empresas fazerem sua devida diligência rapidamente e eficientemente conhecendo também conhecer os parceiros e potenciais parceiros é importante para conhecer o pano de fundo é preciso saber com quem você está fazendo negócios porque você pode ser responsabilizado nós queremos saber e entender melhor os riscos porque aí podemos decidir não formar parcerias com determinadas entidades também temos várias ferramentas e plataformas que ajudam as empresas a rastrear onde o dinheiro está indo nós capacitamos nossos funcionários mas não posso controlar cada funcionário na Google todos os 40 mil e nenhuma outra empresa pode fazer isso mas há programas e ferramentas que ajudam a rastrear esses dados e os auditores internos nós os utilizamos o tempo todo em nossas investigações e no monitoramento e rastreamento minha ideia para esse público é a seguinte eu recebo muitas informações de fornecedores que realizam pesquisa para receber informações sobre parceiros potenciais e diferentes setores acho que há muito espaço muito escopo para a sociedade civil participar nesse espaço a sociedade civil deve entender que decisões em empresas como a Google são baseadas em dados então nós alocação de recursos também toda baseada em dados se eu pago um suborno há muitos sites que focam nessa questão do suborno e talvez o próximo passo talvez no futuro devemos colher dados setoriais então se você tem dados demonstrando que autoridades doaneiras em uma localidade são mais transparentes do que em outra localidade isso é uma informação para as empresas que é importante para que elas tomem decisões a decisão de movimentar seus produtos nessas localidades onde as autoridades são transparentes e da mesma forma ONGs e outras pessoas que atuam na área de combate à corrupção também podem alocar melhor seus recursos portanto é algo que devemos pensar e eu espero poder discutir isso com vocês eu queria começar essa discussão abrindo como é que nós podemos fazer em termos internacionais para enfrentar a corrupção e eu também queria dirigir a pergunta ao ministro Cardoso se isso vai ajudar essa cooperação internacional eu espero que sim assim como outros aspectos isso requer muita cultivação muito desenvolvimento para poder que a corrupção deveria ser considerado um crime e deveria também ser considerado um abuso de direitos humanos mas os procedimentos legais que nós temos aí nesse exato mundo ainda precisam ser trabalhados melhor para poder chegar onde nós queremos sim agora se temos progredido na recuperação de ativos financeiros e eu acho que os países ocidentais agora estão se concentrando muito isso principalmente recursos financeiros roubados por diversos países mas nós não temos recuperado muito bem em termos de evasões fiscais por exemplo nós estamos trabalhando com a Índia por exemplo está bastante avançada na questão de black money ou seja normalmente são evasões fiscais e dinheiro que foram tirados do país então eu iria apoiar a ideia de que um ponto inicial aqui seria criminalizar corrupção e depois nós poderíamos progredir para dificultar essas esses atos criminosos principalmente em relação aos impostos agora ele pode ser feito em nível nacional entre qualquer dinheiro obtido dessa forma seria criminalizado e em nível internacional que corrupção internacional é um crime internacional no nível nacional ministro cadouzo e você membro do G20 você iria apoiar essa internacionalização do crime de corrupção eu dou minha opinião pessoal eu vou dar minha opinião sim acho que nós ainda estamos muito lentos quando se fala em recuperação de ativos desviados ilicitamente o Brasil até o momento recuperou nos últimos dois anos 20 milhões de reais que significa 10 vezes mais do que se tinha recuperado até então 20 milhões é muito pouco e o mundo hoje se estima que recuperou em torno de 5 bilhões de dólares é pouco nós ainda temos muita deficiência de cooperação internacional os procedimentos judiciais são muito lentos de certa forma o crime é muito mais rápido que nós então diante disso eu acho que toda e qualquer medida que possa contribuir para que nós possamos agilizar procedimentos nessa recuperação ela é bem vinda e ainda nós temos que meditar um pouco sobre a questão da perda dos bens que foram adquiridos em decorrência de práticas criminosas esses bens muitas vezes se localizam em países outros que não aqueles em que foram objeto da corrupção e nós temos que criar mecanismos em que esses bens possam ser perdidos em favor daqueles que foram lesados isso não é simples nós sabemos disso mas são desafios que os novos tempos colocarão para os nossos governos você acompanhou a reapresentação de um dos debates da 15ª Conferência Internacional Anticorrupção que contou com a participação do ministro da Justiça José Eduardo Cardoso em destaque as ações que governos setor privado e também a sociedade civil devem adotar para assegurar que padrões de transparência e responsabilidade estejam enraizados no mundo do dinheiro o encontro segue até sábado no centro de convenções Ulisses Guimarães em Brasília continue com a gente NBR TV do Governo Federal